Olá, pessoal! Aqui é o professor Abaeté, em mais uma edição do nosso podcast. E nós temos hoje o prazer de receber aqui o Cassiano Sávio, uma das grandes autoridades digitais aí, onde se fala do meio de comunicação do médico, de posicionamento do médico, de estratégias para o médico. Então, é um grande prazer receber você aqui. E a gente vai falar hoje sobre estratégias de diferenciação do médico no mercado atual da medicina. Então, Cassiano, é um prazer estar aqui. Você pode falar um pouco da sua formação e hoje o que é que você faz para a gente conhecer mais sobre a sua atuação. Antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui com você nesse podcast. Acredito que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é essencial, principalmente para os médicos que estão meio que perdidos. O que é que eu posso fazer dentre tantas possibilidades que a medicina me traz, mas ainda assim em um mercado cada vez mais saturado, cada vez mais complicado de se trabalhar, cada vez mais desvalorizado. Então, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é essencial. Eu trabalho há mais ou menos sete anos com médicos, desenvolvendo estratégias de marketing, posicionamentos de mercado. Hoje nós temos na nossa comunidade médicos de valor quase 2 mil médicos, 2 mil profissionais, cujo foco é justamente esse, desenvolver um trabalho comercial da medicina. Então, lógico que hoje a realidade para o médico, uma das realidades, além de uma residência, etc., é a pós-graduação. E como você traz uma pós, por exemplo, em medicina do esporte, é algo muito rico a ser trabalhado, a ser conversado, principalmente não só no âmbito da formação do profissional, mas no que se refere também a ganhos, a possibilidades de mercado, a espaços que ele pode ocupar dentro do que nós estamos vivenciando hoje, principalmente pós-COVID, digamos assim. O que é que as pessoas procuram hoje no mercado médico? Quais são os principais tipos de pacientes? Quais são os pacientes que valorizam determinadas especialidades hoje? Será que a medicina do esporte é uma especialidade, é uma área que é valorizada, que é buscada, que faz sentido para o profissional médico se especializar, enveredar por esse caminho? Então, antes de mais nada, obrigado novamente por estar aqui, vamos bater um papo bem legal, acredito. Com certeza. E a gente pode começar falando um pouco que a medicina é muito dinâmica. Eu me formei já tem mais de 15 anos e muita coisa mudou de lá para cá. E também o número de faculdades, a quantidade de médicos que saem ano a ano, cresceu vertiginosamente, porém o número de residências médicas não acompanhou esse mesmo número de faculdades e de formação de médicos ano a ano. Então, hoje a gente tem um grande número de médicos saindo a cada semestre, a cada ano no mercado, mas a gente não tem como absorver todo esse pessoal nas residências. E quando a gente fala, então, da área de medicina, do esporte, menos ainda porque são pouquíssimas residências. Então, a gente tem algumas estratégias para tentar ajudar esses profissionais a se formarem, a atuarem nessa área e se desenvolverem. Eu queria saber a sua visão, primeiro assim, desse mercado geral da medicina hoje, como é que você diria para o médico hoje que está se formando, ou para quem está no internato, que está perto ali de se formar? Eu me formei em medicina faz, acho que, cerca de quase três anos, mais ou menos. E até mesmo dentro da formação médica, nós... Todo mundo que está aqui assistindo esse podcast sabe disso. O médico é direcionado para caminhos específicos há décadas. E a residência é um desses caminhos. Só que vamos lá. Nós temos cerca de 600 mil médicos no mercado e a cada ano entram no mercado cerca de 55 mil novos médicos. Não tem vaga de residência para todo mundo. Não tem. Acontece que, um ponto importante, que quem está assistindo esse podcast precisa prestar muita atenção. Durante a nossa formação, durante a graduação, existe esse direcionamento para as residências. Ok, ótimo, fazer residência é ótimo, mas não tem vaga. E aí, você vai ser um generalista para o resto da vida, ou então vai ser um generalista por 10, 15, 20 anos, sendo que você tem a capacidade de enveredar por uma área, você tem a capacidade de segmentar o seu conhecimento, não só por meio das residências, você tem outras possibilidades, através de boas pós. Uma pós-graduação boa, com bons profissionais, com um currículo interessante, que vai te possibilitar e te capacitar a atender um determinado tipo de paciente. Então, tira da cabeça, antes de qualquer outra coisa, que pós não é interessante. Pós é muito interessante. Existem profissionais que têm a sua pós-graduação e não têm a residência, que estão muito melhor no mercado do que profissionais que têm residência, mas que não estão no nicho interessante, não sabem se vender corretamente, e, tecnicamente, são até ruins. Então, a pós precisa ser uma possibilidade para você na sua carreira, seja pelas circunstâncias que você vive. Eu já vi muitas mães, mulheres, mães, médicas, que dizem que não tem um tempo hoje, eu tenho dois filhos em casa, um filho em casa, para fazer uma residência. E eu tenho medo de fazer pós. Eu pergunto, medo por quê? Medo por quê? Se você pode, sim, fazer uma pós, e até mesmo fazer uma prova de título depois, quem sabe, é uma possibilidade. Então, assim, hoje, para o profissional que deseja se destacar, a segmentação é interessante, porque quanto mais segmentado você é dentro do seu mercado, o mercado médico como um todo, de maneira geral, quanto mais segmentado você for, maior a percepção de valor em relação àquilo que você está fazendo, que você está vendendo. Até mesmo na sua exposição. Se você é, por exemplo, ortopedista e fala sobre todos os tipos de possibilidades de doenças, de acometimentos da ortopedia, dificilmente você vai construir uma imagem de uma autoridade. Agora, se você foca, por exemplo, em membros inferiores, se você foca mais ainda em joelho, é muito mais fácil uma comunicação técnica direcionada para isso gerar uma percepção de valor maior da tua audiência do que se você falar sobre tudo. Aquela velha história de que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, você ter ali a possibilidade de fazer uma pós-graduação e em uma área, como é a medicina do esporte, em uma área que está crescendo constantemente, o médico, antes de entrar aqui no backstage, eu estava conversando com o César, eu acredito, e eu estava dizendo a ele justamente isso. Cara, hoje no mercado, principalmente no YouTube, existem muitos profissionais que estão conscientizando uma grande parcela da população sobre a importância do esporte, sobre a importância do cuidado, da prevenção, e isso é bom, isso é bom para o médico do esporte. Por quê? Porque ele não gasta um centavo com isso, tem uma população gigantesca sendo conscientizada por outros profissionais, não só médicos, mas de outras áreas também, educadores físicos, nutricionistas, e ele aproveita aquela demanda que está sendo criada, não por ele, por outros, e vende o serviço dele. Então, a medicina do esporte é uma grande oportunidade para profissionais que desejam se posicionar melhor no mercado, vender melhor os seus serviços e ganhar mais, logicamente, e se tornar uma autoridade naquilo que estão se propondo, entende? Perfeito. Isso é o que a gente enxerga na prática. Como eu comentei aqui em outro podcast, eu venho da minha formação da radiologia, e logicamente que você, que é radiologista, que está assistindo a gente, você sabe que existem algumas dificuldades hoje nessa especialidade quando se trata de mercado, e a gente não vê uma perspectiva de mudança positiva a curto prazo. Então, é importante você estar antenado para como você pode ampliar o seu mercado, como você pode abrir novas frentes, e a medicina do esporte fez isso comigo. Então, a partir do momento que a gente direcionou essa nova frente de trabalho para a medicina do esporte, eu fiz a pós-graduação e depois eu fiz a prova de título. Então, assim, é um caminho que eu fiquei muito feliz em ter conseguido atingir, e abriu realmente muita porta, e abriu novos horizontes para a gente desenvolver um trabalho que só fez agregar a minha especialidade base. Então, hoje, na minha atuação, eu tenho uma parte que eu me dedico à radiologia e uma parte que eu me dedico a essa área do esporte, e a parte do esporte tem crescido cada vez mais, e já superou o tempo de dedicação que eu tenho à radiologia, e também com maiores resultados. Então, assim, eu falo por experiência própria, se você quer realmente, você tem que fazer uma coisa que você tem afinidade, que você gosta, que você ame, e você quer fazer realmente com prazer, não adianta olhar só para a questão do mercado, essa é uma das vertentes que a gente tem que se antenar para o mercado, mas tem que alinhar com os seus objetivos pessoais, com as suas afinidades pessoais. Se você realmente entrar com dedicação, com afinco, é um caminho muito bom a ser trilhado, realmente. E se nós pegarmos aí os últimos três anos, onde surgiu a Covid, onde teve os problemas com a pandemia, pessoas ficando doentes, principalmente pacientes obesos, que tinham alguma comorbidade, isso alertou, acabou meio que preparando um terreno também para esses profissionais, porque as pessoas viram o quanto a obesidade é ruim, o quanto o sedentarismo é ruim, o quanto não fazer esporte é ruim, então acabou que profissionais que trabalham com prevenção, prevenção, cuidado, autocuidado, coisas do tipo, acabaram crescendo de maneira quase que exponencial, então o mercado ele acendeu, ele se conscientizou a respeito disso, tanto é que hoje muitos pacientes estão procurando médicos do esporte, muitos pacientes estão procurando esses profissionais, e que por sinal, é um ponto importante a salientar, nós temos poucos profissionais no mercado, profissionais de medicina do esporte, então se tem um momento que você precisa aproveitar para se tornar, quem sabe, o pioneiro da sua região, aproveitar um mercado que está iniciando ainda, você lembra daquele teu professor, aquele teu staff que chegou no local e criou o mercado ali de neurologia, de cardiologia e tal, e hoje ele está super bem porque foi ele quem criou o negócio, você tem essa possibilidade hoje, se você se tornar um médico ou uma médica do esporte, você tem essa possibilidade de trabalhar isso na tua região, porque tu não tem concorrência basicamente, mas isso por enquanto, daqui a um ano, daqui a dois anos, a medicina do esporte vai se tornar cada vez mais conhecida, mais profissionais vão buscar essa área, possivelmente vai ter cada vez mais subespecialidades, associadas à medicina do esporte, etc, então o momento real de você enveredar por esse caminho, na minha opinião, é agora, é uma oportunidade, como é que se fala, é um curto espaço de tempo que você tem para aproveitar essa oportunidade, digamos assim. Exato, e a área de atuação é muito ampla, porque você não é só o atleta profissional, não é só o atleta formador, todo mundo que precisa fazer uma atividade física, que é basicamente todo mundo, desde a criança, o adolescente, o idoso, o cardiopata, o pneumopata, o diabético, então, assim, e além de ser uma excelente opção para o médico generalista, também é uma forma do especialista nichar, e ele atingir um diferencial dentro daquela área dele, então o pneumologista, atuando com o esporte associado às pneumopatias, o neurologista, o cardio, o reumatologista, o geriatra, então, assim, tem um mundo a ser explorado. Você tem muito contato com médicos de diferentes regiões do país, de diferentes áreas e de faixas etárias, desde a formação até pessoas já com mais tempo no mercado. Você tem visto essa busca pelo esporte, pela medicina do esporte, por essa área, assim, você tem visto esse acrescente? De maneira muito pontual. Eu conheço alguns cardiologistas, eu conheço alguns ortopedistas, que enveredaram, né, para a área e colhem bons frutos por conta disso, mas é muito pontual. E é uma pena, né, é uma pena, porque como nós estamos conversando aqui, é uma área em que você tem uma alta demanda de pacientes, você tem uma baixa concorrência, e você tem pacientes que pagam um preço até alto em relação a outros profissionais para ter você como profissional. Então, são três elementos que, poxa, se eu estivesse trabalhando hoje como médico mesmo, atuando como profissional médico, CRM positivo ali, seria uma área que, com certeza, eu vislumbraria para a minha carreira. Tanto é que, mesmo não trabalhando, acho que há um ano e meio atrás, veio essa possibilidade. Eu pensei, poxa, eu vou fazer uma pós-medicina do esporte, porque o negócio está bom. Mas é algo que, se você é um generalista, ou se você já tem uma especialidade, você pode agregar isso, não só o teu currículo, porque a questão aqui não é você mostrar para colegas médicos que você tem esse currículo, mas é você atender uma demanda crescente, uma demanda que está reprimida, ela está ali gritando, eu preciso de um profissional, eu preciso de profissionais. E quanto mais você associar outras especialidades a isso, melhor, porque, poxa, quão interessante seria eu ter um médico do esporte cuidando de mim, que também é cardiologista. Quão interessante seria o meu pai, que tem mais de 60 anos, quase 70 anos de idade, ter um neuro ali com ele. Ou então, imagina, o indivíduo tem um pai que teve AVC e ele precisa de um acompanhamento. O pai está liberado para fazer esporte, mas ele já teve um AVC. Poxa, isso é legal se o neuro tivesse formação em medicina do esporte também, para que ele pudesse acompanhar aquele paciente. E é um paciente da medicina do esporte que ele não é aquele que vem e vai embora. Ele vai ser acompanhado por você. Então, tem uma recorrência também. Ou seja, eu só vejo pontos positivos dentro dessa área e espero que os médicos acordem para essa questão, para que, lógico, eles consigam aproveitar melhor o momento. Porque é o momento. Daqui a dois, três, quatro, cinco anos, muitos vão acordar para essa situação e aqueles que não entraram agora vão pensar, poxa, podia ter entrado antes e ter colhido bons frutos também ali, logo no início. Apesar de dar bons frutos hoje também, mas eu posso ter perdido ali uma grande oportunidade. É agora, entendeu? Então, se você é generalista ou especialista em uma área que pode correlacionar, eu acho interessantíssimo fazer uma pós em medicina do esporte. Inclusive, isso que você citou, esse exemplo, a gente já passou agora na semana passada atendendo um colega médico. Ele até falou sobre isso. Cara, que interessante a sua abordagem porque ele levou os exames de imagem dele, a gente discutiu os exames, a gente viu. Inclusive, ele foi com uma determinada visão da situação dele e a gente saiu com outra visão. Porque correlacionando o quadro clínico dele, a imagem, tudo, a gente entendeu que tinha outra explicação, assim, mais provável para o que ele estava sentindo. E a gente ter essa correlação, né, por exemplo, no caso da radiologia, ter a imagem, ter o dado clínico, ter o dado do esporte, a gente fazer esse quebra-cabeça aí, é muito interessante. Então, essa interseção, ela é muito crescente e positiva, né? Então, realmente, isso aí na prática é isso que acontece mesmo. No final, todo mundo ganha. O médico ganha porque ele vai ter mais pacientes qualificados ali que vão estar comprando o serviço dele e o paciente ganha porque o médico, ele vai ter mais conhecimento para fazer uma abordagem ideal para o que ele está levando como demanda. Então, não tem por que não se especializar nesse nicho, não tem por que não fazer uma pós como essa, entende? Então, assim, que você pudesse passar, assim, um recado final, assim, para aquele colega médico, seja ele generalista, né, ou seja ele um especialista que identifica que precisa, né, dar um passo a mais, que ele precisa ir além, que ele precisa realmente buscar algo a mais, qual é o recado, assim, aquela mensagem final que você passaria para ele? Aproveitem a oportunidade, né? Muitas vezes nós investimos nosso tempo, nosso dinheiro em coisas que não vão gerar lá muitos frutos para nós. Não é o caso agora. Você tem uma grande oportunidade de enveredar por um caminho que só vai engrandecer o teu currículo, o teu conhecimento, a tua experiência na medicina e a vida dos teus pacientes. Então, tu vai conseguir ajudar muito mais pessoas que eu acredito que, lógico, muitos médicos não têm isso como foco também, né? Poxa, tem gente que faz medicina porque quer ter uma estabilidade financeira, alguma coisa do tipo. Mas eu acredito que todo médico, de algum modo, quer ajudar a pessoa que está ali atendendo, né? Escolheu ele como profissional. Então, se você agrega o conhecimento do esporte que está comum, muitas pessoas estão entrando nas academias, na natação, na corrida, etc. Se você agrega esse tipo de conhecimento, o conhecimento sobre o esporte de maneira aprofundada e que, de algum modo, vai ajudar teus pacientes, por que não fazer? Sendo que você vai ter esses três elementos, vai estar em um mercado onde as pessoas pagam bem, tem uma grande demanda e tem baixíssima concorrência. Então, eu, se eu estivesse no seu lugar hoje, se eu fosse um médico atuante hoje, eu faria, sem dúvida nenhuma, uma formação como essa. Então, aproveita a chance, porque ela provavelmente vai durar pouco tempo. Esse mercado do jeito que está agora, aquecido como está agora para esse nicho, ok? E eu falo isso em relação à concorrência, porque a demanda vai se tornar cada vez mais crescente, mas a concorrência, quando as pessoas abrirem os olhos, também vai se tornar cada vez mais crescente. Aproveita o momento e entra numa pós de medicina do esporte, pela IES. É isso aí, pessoal. Então, a gente queria trazer esse recado para você, que realmente é a realidade que está acontecendo e que você pode ter essa oportunidade para dar um passo a mais. E a gente está aqui para te ajudar, realmente com um trabalho muito sério com... Já temos aí, como eu falei, há 10 anos que a gente atua nessa área do ensino. Então, é um trabalho consistente ao longo do tempo, não foi uma coisa que surgiu do nada. E a gente vem trazer realmente algo para agregar para você e que nós acreditamos e vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então, se você quer saber mais informações sobre isso, se você quer realmente dar um passo a mais, clica aí no link, pegue mais informações que nós estaremos lá aguardando você. Muito obrigado, Cassiano, por aceitar aqui o nosso convite, tirar um tempo para estar aqui com a gente e dar a sua visão, realmente uma visão muito diferenciada do mercado da medicina e por informações valiosas para a nossa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, obrigado. Obrigado.